É a temporada, isso é Mano a Mano com a Cultura 3, 2, 1, MEMA Entro nessa merda, não tenho um adversário Esses putos são bolos, bolos do manif... Sejam todos bem-vindos ao Duelo de Freestyle Isso é Mano a Mano com a Cultura Família, sejam todos bem-vindos à primeira temporada Essa é a primeira batalha da primeira temporada Você que está assistindo agora, aproveita o momento para se inscrever no canal Deixar o teu like, comentar, porque esse duelo vai estar muito, muito, muito fogo Tivemos aqui a oportunidade de trazer homens bons que sabem que fazem bem Aproveita agora para ir no link, na subscrição, seguir as nossas redes Américo Cicato, a.k.a. Terror da Catu, fala para vocês Temos aqui o meu bro, Leo Santos, what's up bro? A.k.a. Aproveita já para subscrever o canal E embaixo na descrição tem o link de todas as nossas redes sociais Tik Tok, Facebook, para você que ainda não se inscreve, subscreva agora Boa! Mais do que falar é fazer, então vamos para a primeira batalha Para a primeira batalha temos aqui Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Tô pousado num canto pausado Cá tenho meu adversário Sejam bem-vindos Antes que você se transforme em Estela Mano Tem um espaço, tempo, nada Niga não apanhou a minha anja Podem responder mal braga E a coxa que me apanhas de nada Não és inteligente e não dá um riso de fachada Eu não sou inteligente, mas rimo de forma bruta As putas sabem que eu sou quente, rima na mente e não tem falta Não me dê espaço, boy, eu vivo na terra Tens que dar espaço a outro adversário que é um astronauta Eu tô aqui no game, te mato de forma bruta Sabem que eu sou muito quente, morrerá ter duro e não é descartável Boa tarde, jurados, boa tarde, plateia O médico falou que és doente, não te saldei, tu não és saudável Yeah, não sou saudável, acredita, é verdade Podes ter a certeza, serás contaminado E agora dizes que o puto é filho do lovite Vou te dizer hoje vai sair do acabado Não corta, deixa responder uma barra Juro que quando o assunto é cena teatral Quando falaste de bairro, eu te dou um palco Yeah, eu te dou um palco teatral, bro Me dás um palco teatral no game Sabem que eu sou quente, eu trago tiques aqui Sabem que eu sou muito quente no game, jogo e mato é muito craqui Podes dar um palco, no Uniteu, não vai ter mais estrela Porque nesse momento a estrela tá aqui É muito complicado do jeito como canas te rouba Já que fazes estrela, Caponte e Lubitens tropa Dizes que eu sou tropa, eu peguei tua rota Sabes como é que é em ti, só gostei da tua roupa Agora eu, não gosto da minha roupa, não vendo fardo Eu tô com urso e aqui com um parto Entendes como é que eu te mato? Te levo como fardo, mato rápido e bonito, calma Ainda não tô fardo, tavas a dizer de cenas que nem tem nada a ver Vê como é que eu não sou quente, meu nome devia ser brada Aqui é Manu, a Manu com a cultura Você é o irmão mais novo, devias ficar na tua casa Não fico no cupico, minha casa é aqui de calhar Mas de verdade sabe que eu vou te salhar Se tá mistar, estás a fazer barulho É melhor ter cuidado é se tua moto pode te roubar Pode, pode te roubar Sabem que eu sou muito quente no game, eu mato rapper O que eu trago claramente é sempre mina Esse brada veio aqui a fazer barulho é duplo sentido Porque veio pra combinar com as tuas rimas Tão aí no game, eu vou matar os rapper facilmente Já sabem que eu sempre mudo o jogo Olha de repente o meu telefone chama Isso é significado que eu sou puro fogo Yeah, és puro fogo, aqui serás apagado Muito mago, masturbando-se Eu tô tranquilo, sabe que eu vou te dar E se tô puni, não vai sair daqui mobado Vou responder tua dica quando falaste de mina Rimas calça, eu mando, esqueces proteína Mas quando assuntes foda, proteína e vitamina Pelo teu bem, te pera o maia cu e outros artistas Maia cu, maia cu, sou teu maio asco bota Frista de momento, claramente eu sou cota Mato milhares de rappers, facilmente pergunta Na Rosali, não sou direito a ponto, eu não dou volta Calma, vê como é que o maio asco mata Nem vou parar, ouve as rimas que eu vou dar Tu deveras me copiar Eu não vou sair daqui como buba Porque o teu pai tá doente Vou lhe dar, ele tem problema celular Agora vou te falar Rimas em 3, 2, 1, rima Falando em problema celular Sou pro cariota e cariota, vou te falar Não, te respondi só pra poder combinar Porque bicicleta quase é teu xará Quase é meu xará, por quê? Porque eu marco o cicleta Eu, mato milhares de rappers, prazimento na muleta Eu, como esses rappers tem bife porque eu gosto costoleta Eu, mato milhares de rappers bem quente porque eu sou uma treta Calma aí, vais tirar de novo o meu buba Mó puto, eu não vou gostar de explicar Queres tirar o meu buba? Essa batalha tá errada Essa batalha é aquele que quer ser com o Depicado O Depicado me rouba em um estudante agroal Foi, 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 foi Aplausos dos dois Muito bem, tivemos aqui Esse é o primeiro round Tivemos aqui, GTSK vs Choboy Mata Jurados, jurados, voto A placa, preciso mostrar a placa, para aqui Boas, boas Plateia, plateia, voto Só voto pros dois Tivemos aqui Muito bem Choboy Mata, levou a melhor no primeiro round Aplausos Vamos agora pro segundo round Rimas em 3, 2, 1 Rimas! Quem terminou começa Quem terminou começa Quem terminou é eu ou sou eu E eu vou matar mais dois Ontem discuti com o pai do meu pai Hoje tenho muitos problemas Daqui com a voz E eu, eu tenho problema com a voz Então não tens gravata Não vem falar de nós Porque eu, sou muito conto no game Mato milhares de letras Quando a segunda rima foi Esse problema não é connosco Ouve, como é que um gajo rima Minha mente é mais velha Tá com a mente parada Devia estar lá Em Marseille Tás a vir aqui Comigo numa batalha Tás a correr risco Tipo isso que tá nas tuas sobrancelhas Yeah! Eu tô a correr risco Tipo que tá na mãe sobrancelha Você tá a correr risco Tipo que tá atrás de tifela Rabo Não percebes, não entendes Como eu te mato Yeah! O Pipo entende o knowledge E vai rir Falaste do teu avô Não vai nem contra a ficha Ligou pra ti É pra te despedir Wow! Ele tá em casa a precisar de ti Tá em casa a precisar de mim Porque eu trago alegria E tu? Perto da Andy não rimas com energia E tu? Ao lado do lixo rimas porcaria E tu? Ninguém sente que rimas Rimas anestesia Vê como é que um gajo rima Mô bro, não me para A forma que um gajo rima É de Toma e Shankara Não entendeste? Eu sou old school Pelas minhas rimas Tu também é old school Pela tua cara Yeah! Eu sou old school Na verdade vivo Rei tipo 1 te boia Tua cabeça é grande Por que que a tua cara te boia? Isso foi só uma dica Eu sou mesmo grande aniga Eu vou te atacar E responder mais Eu traço a esquina Em si Eu não sou diplomático Esse gajo nem mal faz Esse gajo é mal fanático Com esse tipo de cara E ele não pode ser simpático Mistura de tubarões e bagra E o rap e aquático Rimas em 3 3 2 1 Rima! Com certeza eu Sou um rapper aquático Podem confirmar Todo mundo tá vendo até a plateia Sou rapper aquático Tenho arma Rimo fiche E com a mesma arma Um gajo chega e te baleia E aí E aí Um gajo manda poeta e rapper Sabem que a minha voz Pode até tá roca Perguntem no ML Eu não dou hambúrguer Nem faíta Num morretto Eu vou te dar maçaroca Me das maçaroca Depois dou o da maçano Sabes como é que é Aqui eu vou te dar trabalho Eu sou mesmo uniga Vou te mandar pra caralho Tás parado Porque dá saconada Também meu mano Não me corta Vou responder tua dica Falaste de uma cena Até agora me dá uma raiva Me perdi Mas me encontrei na rima Toma de baleia Acreditas? Desorganizado Você não é baleia Eu sou um magre fumado Yeah Respondi a dica Porque é algo que eu só quis Vou escrever que eu ganhei nessa merda Não preciso de giz És um tropa Se és forte Não demito xin Porque pra mim és forte Já te confundi com whisky És forte como whisky Já sabe que eu sou quente Eu mato milhares de rappers Porque sabem que eu queimo Forte como whisky Eu sou o tribunal no game Porque eu sou o tribunal supremo Eu mato facilmente Já sabem que eu Rimo rápido E esses rappers comigo Aqui são esquisitos Estás a falar de maçã? Olha pra marca do telefone Doas maçã O iPhone tá comigo Esse viagem é mentiroso Nem falei de iPhone Você estás a mostrar esse mambo Pra que ter escamone? Eu sou muito foca Sabes que eu sou beloto E eu não bebo cuca Na maniga E eu tô sem pecorna Deixa de dizer Aqui vai ter problema de hipocondria E esse nigga Tem problema de eristania E o que eu vou fazer contigo É que chamam de patogenia Sabes? Como é que é? Vai ter gota e eclipsia Foda Eu não vou ter gota Boy, eu sou quente no game Rimo facilmente Mato rappers Porque eu sou marciano No rap A quantidade de rimas que eu tenho Eu nunca terei gota Se fossem gotas Seria igual ao oceano Entende como é que eu? Mato mulheres de rappers Eu torturo-te facilmente Boy, te tiro crânio Morrer-te não é daqui Eu sou tão profundo Que o petróleo também Pra mim vê tem que entrar no subterrâneo Pegue teu nariz Não faz nada Só sai ranho Tás a falar boé de coisas Tás que me matas mano Agora estás nervoso Fica quieto E que estás acabado Não me torça Nunca te cortar Primeiramente Porque eu sei que no game Não sou barbeiro Nunca te cortar Porque tu Nun tens niña E ao mesmo tempo Tão te corto Porque és punheteiro Vê como é que eu? Rimo-te facilmente E te mostro que Ao rimar eu sou mais quente Que mil candeeiros Pergunta no Diabo Eu é quem? Dei as rimas que tornou Um inferno inferno Pois eu sou derreteiro Apertadinho tipo todo Vou matar esse derreteiro Caciar mãe quente Eu sou mesmo um dos pioneiros Eu Antes de pera A tua mãe viste bem Ah Naquele dia Eu fui um bom punheteiro Yeah Eu sou o frente Muda a fundo pra diga Eu parto que a coluna Depois parte a coluna do niga Não brinca só comigo Um gajo te mata com rima Esse sorriso é pra quem? Coisa de teus camapunho, nigga Eu Não sei o que é que houve Foi, foi, foi Aplausos Esse foi o segundo round O segundo round O segundo round Muito bem Tivemos aqui o segundo round Antes que os jurados votem Tem aqui muita gente Quem quiser dar combo Vamos dar combo Vamos dar combo Vamos dar combo pro pessoal Tem aqui o IBAN Girar Tem aqui a nossa caixa também Girar Vamos dar combo Vamos dar combo Com a sua família Jurados Jurados Voto Plataia Plataia Voto Fala embaixado Fala embaixado Gente escapa Levanta a mão Levanta para cima Para cima Para cima Muito bem Para o segundo round GPSK Levou a melhor aplausos Vamos agora Para o terceiro round Se inscreva no canal Deixa o teu like Se inscreva no canal Agora, 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 agora Deixa o teu like Comenta Quem está a vencer pra ti Comenta ali Vai Rima 3 2 1 Rima 3 Quem terminou começa Yeah Quem terminou começa Yeah Eu sou o fish No game Mostro nesse menge Que é em montengue Tá exposado Com uma calça No freestyle Não é só só pegando swag É assim Te levar é muito básico Para além de ser um rap aquático Tem só um plano prático Mas só que volta a gato Mais intenso tá comigo É assim Deixa dizer que eu sou fish Tu és fish nesse game E eu mato-te porque eu não sou palhaço Esqueci Eu não sou catinga Dizeste de mais prático Teu plano é mais intenso Em ti Mais intenso É só o cheiro da catinga Yeah Eu te respondo facilmente Sou quente nesse game Até te tiro a vida Eu nesse bar Nesse mambo Já tem mais de três barras Até no levo A vida vocês batizam Acá Até é assim Dizeste de dica Didas Acredita minha dida Te dá barra Yeah Você não cheira catinga Você tá cheirar cocô Você não banha Yeah Eu não banho Eu não banho Acho que eu tô repa estranho Estranho Dizeste que eu não banho O pico aqui tá a ver Quem é que agora não tomou banho? Não tomaste banho Taste com sede de limpeza Por isso eu te rampo com fortaleza Moleque é muito rápido Tu és muito básico Rompe facilmente Porque tu não tem estresse Enquanto eu entro nessa cena Não me fale de destreza Vês contra mim Vás apanhar tristeza Com cantil a minha princesa Eu tô com a geladaria Não na fortaleza Yeah Eu te mato tua gata Acaba e fica Cambando a calumba Até tua rua Rappers não entende Sabe que eu sou mesmo Muito louco e demais Liberia assim Eu vivo ou nua Não nua Até tentei ser de rua Queres falar da minha bana? Vou te mostrar A minha bana é lixeira E depois de te matar Lá onde eu vou te deitar Facilmente eu acabo contigo Sabe que eu sou muito quente Eu rimo rápido E eu sou malvado Depois de te matar Vou te pôr numa morgue Ou na geladaria O importante é morrer escongelado Yeah É morrer escongelado Eu sou claramente nível elevado Tu és um nível elevado Mas és burro Ao jovem Sabe que é de ao quadrado Eu sou ao quadrado E você é triângulo Você é grande bitches Fora do prostíbulo Você não faz rapper E eu faço capítulo Tás armado em Farai E o que é de pisciculo Eu sou do trinciclo no game Calma aí Mato-te e mato a tua família Eu sou genocida Eu sou um rapper foda Fora da pensão Eu sou um rapper foda Que veio aqui pro tempo a tua vida É assim Oh 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 Rimas em 3 2 1 Rima Então faz da conta como eu te calo a boca Pela tua informação vou dar-te uma troca Minha vida não tem rabo Minha vida tem um gajo Minha vida não tem conas E eu respondo a dica Pega a linhagem Não entendes nigga Vás perder a pagagem Sabes como é que é? Você não tem mensagem Che Tenha gata faz da minha homenagem Vou dar homenagem No game eu te mato facilmente Pode ser com a plateia ou a soja Eu concordo contigo Não tenho mensagem Eu não tenho só mensagem Eu tenho até saldo de voz Tenho saldo de voz Saldo de dado Por isso é que te mato facilmente Com o meu escudo Muito contrário de você Não tens mensagem Não tens saldo de voz Psicologicamente és mudo Eu não sou mudo Eu mudo Pra te mostrar que você ganda mentiroso puto Não tens saldo Tá aqui na minha mão Ah vou guardar porque todo sabe que és gatuno Vi te basa, vi te basa Um gajo sabe, sou uma gala Repetar-me a ter mais quente Não me pesas, não esbalança E eu vou tentar te tirar mesmo uma retrança Já pegaste tu com o vídeo Vou te passar retanca Oi, 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 oi Estás a falar de saldo em saldo? Puto não se mete comigo A minha rima traz-se da vida Eu não posso falar de saldo Podes vir conversar comigo Tenho futuro traçado Tenho plano Tenho plano mais intenso Por isso é que eu mato Go 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 3, 2, 1 Irmão Eu sou tão clássico Te mato mesmo rápido Só ouve a fala de zumbi Talvez é por tão prático Vila do i é mais comprida Que o verbo policilábico Calma aí é rápido Que eu te mato porque sabes Que eu sou tronodista Tá que direi de outra dimensão Vais me matar muito rápido Só vais me matar rápido Quando tentares imitar tua ejaculação Yeah A tua ejaculação Te falo E acho que é todo mundo Vemos seres o primeiro A terá A tua ejaculação Aqui sai Entração de segundo Entração de segundo Checa a composição Eu vou falar da Maria Mas a minha ejaculação Entenda bem aqui que ejaculação Não ejacula Maria Nem a tua irmã Ou cabrão Injaculação Injacula Maura Isso não me condama Todo mundo aqui já ouviu Tás muito ansudo A falar de ejaculação Do pênis És uma cadeira Que parece que tá no cio E eu te anuncio Que eu sou perigoso Nessa merda Te mato E o top people Vai entrar em greve Cada vez Cada rimar Com o próprio mar Então nessa tua cabeça Não me assusta essa wave Não tenho wave Eu tenho rio Catumbeira Foi, 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 foi Aplausos Muito bem Tivemos aqui o terceiro round E foi muito Mas muito intenso Mas antes de Irmos pro voto Temos aqui o pessoal Vamos dar dinheiro Tem aqui o IBAN Tem aqui a nossa caixa As meninas a girarem Vamos meter com o bão Vamos meter com o bão Vamos meter com o bão Jurados Voto Platéia, platéia Voto Tchou boi mata Levou a melhor E venceu a primeira batalha Aplausos Vamos agora Vamos agora Para a segunda batalha do dia Não saia daí Se inscreva no canal Deixa o like Diga o que você achou Dessa batalha O teu comentário é importante Para nós Siga as nossas redes Fui Tchou boi Tchou boi Tchou boi Tchou boi Entro nessa merda Não tenho um adversário Esses putos são bolos Bolos do meu aniversário Atitude de verdade Não brinco no meu serviço Poder me chamar de porco A dama gostou do show